E aí, me embaraço no seu laço E aí, estou de novo nos seus braços, sim Te pedindo e implorando pra você ficar aqui comigo Ela é onirosa, falando de amor Quando ela entrar naquela sala, te peço coração mais calma Vê lá o que cê vai fazer, não deixe ela perceber Que ela corre em minhas veias, com simples toque incendeia O seu poder de dominar É bem maior que o meu, te pede pra parar Eu amo esse seu jeito, tão seu de me olhar Combina com esse seu jeito, só meu de te amar Meu beijo contra-ataco, seu beijo bom Corpo arrepiado, marcas de batom, desejos E aí, quando percebo, sou refém E aí, já foi, não tem mais como resistir Você não tem noção do que o seu cheiro causa em mim E aí, me embaraço no seu laço E aí, estou de novo nos seus braços, sim Te pedindo e implorando pra você ficar aqui comigo Eu amo esse seu jeito, tão seu de me olhar Combina com esse seu jeito, só meu de te amar Meu beijo contra-ataco, seu beijo bom Corpo arrepiado, marcas de batom, desejos E aí, quando percebo, sou refém E aí, já foi, não tem mais como resistir Você não tem noção do que o seu cheiro causa em mim E aí, me embaraço no seu laço E aí, estou de novo nos seus braços, sim Te pedindo e implorando pra você ficar aqui E aí, me embaraço no seu laço E aí, estou de novo nos seus braços, sim Te pedindo e implorando pra você ficar aqui comigo Mais uma pra tocar seu coração Você sempre deixou o nosso amor em segundo plano Agora é tarde demais Não adianta ficar de chororô Numa mesa de bar Agora é tarde demais Eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber As suas lágrimas de álcool Que você derramou no meu copo com mel e limão Eu vou beber, vou beber, vou beber Eu vou beber, vou beber, vou beber Cada gota da sua dor Vou destilando o seu sofrimento e solidão Agora é tarde demais Eu vou beber, vou beber, vou beber Com o sofrimento com o sofrimento Você vai pagar Eu vou beber, vou beber, vou beber As suas lágrimas de álcool Que você derramou no meu copo com mel e limão Eu vou beber, vou beber, vou beber Cada gota da sua dor Vou destilando o seu sofrimento e solidão Eu vou beber, vou beber, vou beber As suas lágrimas de álcool Que você derramou no meu copo com mel e limão Eu vou beber, vou beber, vou beber Cada gota da sua dor Vou destilando o seu sofrimento e solidão Eu vou beber, vou beber, vou beber Já faz tanto tempo Penso em você a toda hora Centenas de luas Seu corpo ainda está em mim O meu coração não é de amigo É de amar, amar, amar Existem mil maneiras de você me querer Só quero estar contigo Mesmo iludido Finja que gosta de mim Finja que gosta de mim Já faz tanto tempo Penso em você Penso em você a toda hora Penso em você a toda hora Finja que gosta de mim Sinta ciúmes Me dê a mão Mas finja Mas finja Eu sei pra você não faz sentido Diga aos amigos que está comigo Mas finja Mas finja Eu sei pra você não faz sentido Falando de amor Falando de amor Acento News Mundo Nerd Agora você vem dizendo Que tudo acabou Que não passou De um momento Que não era amor E aquilo tudo que nos prometemos Será que foi em vão Sei que foi em vão Com o vento Mas não leve o meu coração Nas as asas desse avião Não vá E leve o meu coração Nas as asas desse avião Eu sei que foi em vão Eu sei que foi em vão Não vá Não vá Não vá Não vou suportar Você partir Você partir Não leve o meu coração Nas as asas desse avião Eu sei que foi em vão A rocha A rocha A rocha Eu sei que foi em vão 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 50% 50% Começo a ligar 60, 70 Coração disparar 80, 90 Você não quer falar Chega o 100% Começo a ligar Começo a chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico sofrendo pelos cantos A chorar A chorar Me recordando dos encontros Fico chorando pelos cantos Eu sei que foi em vão 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 Aí eu fui pro bar beber Pra tentar te esquecer E nessas encontrei Alguém solitário como eu Enfim o amor renasceu Por um alguém que já sofreu Então de madrugada Em minha porta você bateu Chorando, pedindo pra voltar Na mão direita o uísque, na esquerda a minha foto Maquiagem toda borrada Lamento, desculpa não vai dar Engole, chora e vai embora, porque eu tenho alguém agora Quis ouvir e valorizar o que não quis amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se eu chorar me deixa Não precisa ter pena de mim E se eu der fechame, não me chame, me deixa aqui Estou sentado há mais de horas na mesa de um bar Está passando filme na minha cabeça Você fazendo as malas Eu te olhando sem te impedir Me calei com meu orgulho e te deixei sair Estou pagando pelos erros Acreditei que iria voltar Todo dia Todo dia espero por você E se eu chorar E acabo num bar Estou sentado há mais de horas na mesa de um bar Está passando Está passando filme na minha cabeça Você fazendo as malas Você fazendo as malas Estou sentadoته E se eu der bexame, não me chame, me deixe aqui Se eu chorar, me deixa, que hoje eu não tô pra ninguém Se eu beber, me deixa, se eu bebo é por alguém Se eu chorar, me deixa, não precisa ter pena de mim E se eu der bexame, não me chame, me deixe aqui Me deixe aqui Aguenta coração! Ela é o olho rosa Falando de amor! Acordo embrenagado, de beijo açucarado, de amregos apertado Minha dose certa é você, coração transbordando de alegria até amando Um vício consciente é ter você eternamente Correndo meu sangue, sou alcoolizado de você Esse amor é uma ressaca que não passa Por isso toda hora eu bebo, eu bebo, eu bebo Sou dependente mesmo Acordo embrenagado, de beijo açucarado, de amregos apertado, minha dose certa é você Oração transbordando de amor Oração transbordando de alegria até amando Um vício consciente é ter você eternamente Correndo meu sangue, sou alcoolizado de você Esse amor é uma ressaca que não passa Por isso toda hora eu bebo, eu bebo, eu bebo Esse amor é uma ressaca que não passa Esse amor é uma ressaca que não passa Por isso toda hora eu bebo, eu bebo Sou dependente mesmo Sou dependente mesmo Sou dependente mesmo Sou dependente de você Você jurou amor Na vida inteira Mas o seu juramento Mas o seu juramento Foi tudo em vão Na primeira oportunidade Você me trocou Por alguém que não te ama E não te merece Mas eu vou deixar você Seguir o seu caminho E na primeira chance E na primeira chance o destino Vai te mostrar Que amar como eu te amava Você não vai achar Ele vai te enganar E vai fazer O que fez comigo Que amar como eu te amava Você não vai achar Você não vai achar E na hora que você acordar Vai implorar Alguém pra amar Mas eu vou deixar você Seguir o seu caminho E na primeira chance E na primeira chance o destino E na hora que você acordar Vai implorar Alguém pra amar Alguém pra amar Falando de amor Estou tentando inverter Mas já era tarde Tive que falar Ela fez aquela cena De coitada pra me iludir Eu saí de lá Só pra não agredir Vim Viu que não queria E depois fui embora Fica com ele o tempo que quiser Nunca mais te chamo de minha mulher Vou assinar nosso divórcio Pois o amor não é negócio Esqueça agora acabou Fica com ele Fica com ele Eu vou me levantar E cabeça erguida Sei que vou ficar Você traiu e foi covarde Vai conviver com essa verdade Você não sabe onde se enfiou Está dormindo com o traidor Ela fez aquela cena De coitada pra me iludir Eu saí de lá Só pra não agredir Viu que não queria E depois fui embora Fica com ele o tempo que quiser Nunca mais te chamo de minha mulher Vou assinar nosso divórcio Pois o amor não é negócio Esqueça agora acabou Fica com ele Eu vou me levantar E cabeça erguida Sei que vou ficar Você traiu e foi covarde Vai conviver com essa verdade Você não sabe onde se enfiou Está dormindo com o traidor 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 Me deixou na mão E foi embora Sem despedida Me mandou uma mensagem Com poucas linhas Que tava de saída Da minha vida Da minha vida Você não sabia A outra sempre dói Estou machucando sua ferida Vai bebendo mais do que bebia Vai fazer creve de sono Ouve só a moda sofrida Vai bebendo mais do que bebia Ai, 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 ai A chance é zero De voltar pra sua vida Ai, ai, ai A chance é zero Não vai rolar Recaída Você não sabia Mas eu sempre desapego Faço Pra mim a nossa história Não passou de um caso Não ia demorar me ver com outra pessoa Mas agora que viu Aceitando uma boa Sofrer é consequência De quem faz burrada A dor de cotovelo Cura com cachaça Viver com outra Sempre dói Estou machucando sua ferida Vai bebendo mais do que bebia Vai fazer creve de sono Ouve só a moda sofrida Vai bebendo mais do que bebia Ai, 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 ai A chance é zero De voltar pra sua vida Ai, 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 ai A chance é zero Não vai rolar Recaída A chance é zero De voltar pra sua vida Ai, 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 ai A chance é zero Não vai rolar Recaída Ela é une rosa Falando de amor Ela é une rosa Não vai rolar Não vai rolar Pro seu antigo amor Que só lhe fez chorar Eu desejo Eu desejo o melhor Para você Só peço que não vá Se arrepender Pois se me quiser de volta Não vai ter O que eu tinha de melhor Eu te dei Quando você Quando você tava carente Quando você tava carente Eu estava lá Agora você quer Voltar pra ele Não vai se arrepender Pode ir Mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui Amanhã eu vou estar Com o meu verdadeiro amor Que não é você Pode ir Vivendo o amor do passado Se ele desistir E te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir O que eu tinha de melhor Eu te dei Quando você tava carente Eu estava lá Agora você quer Voltar pra ele Não vai se arrepender Pode ir Mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui Amanhã eu vou estar Com o meu verdadeiro amor Que não é você Pode ir Viver do amor do passado E se ele desistir E te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir Mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui Amanhã eu vou estar Com o meu verdadeiro amor Que não é você Que não é você Pode ir Viver do amor do passado Se ele desistir E te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir É Leone Rosa Falando de amor Acervo Acervo News Coração Coração Sangrando Pagando a madrugada Querendo você Coração Coração Que sempre esteve apaixonado Por alguém que brincava de amar E agora E agora está tudo acabado Coração Tá querendo voltar Já é madrugada E eu aqui sem sono Preso no abandono Querendo esquecer São duas da manhã Meu coração chorando Pagando a madrugada Querendo você Já é madrugada E eu aqui sem sono Preso no abandono Querendo esquecer São duas da manhã Meu coração sangrando Pagando a madrugada Querendo você Pagando a madrugada Pagando a madrugada Pagando a madrugada Ela é Lani Rosa Ela é Lani Rosa E vem Ficar distante de você É um castigo dobrado Fico aqui te imaginando Você aí do outro lado Saudade vem e faz doer É uma dor que devora Eu aqui querendo tanto Estar com você A qualquer hora Sentimento que eu tenho No meu peito Te amar assim Não é nenhum defeito Você acalma A minha alma Em dó de mim Escuta a voz De um coração Que te implora As lágrimas De um rosto Que por você Chora Quero você Meu amor Tô precisando de você Vem agora Barca tudo E vem me encontrar Tô te esperando Vem e não demora Pra gente se amar Você acalma A minha A minha alma Quero você 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 Tô doente da vida Por causa de uma traição repentina Traição repentina Só resta uma saída Pra tratar dessa depressão A receita tá logo ali na esquina Vou passar na farmácia do bar E o medicamento que eu vou tomar É álcool Só álcool pra me curar Da gaia que acabei de levar Ai, 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 tá doendo de matar É álcool Só álcool pra me curar Eu tô doente da vida Por causa de uma traição repentina Traição repentina Traição repentina Só resta uma saída Pra tratar dessa depressão A receita tá logo ali na esquina Vou passar na farmácia do bar E o medicamento que eu vou tomar E o medicamento que eu vou tomar É álcool É álcool Só álcool pra me curar Só álcool É álcool pra me curar 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 É álcool pra me curar